A Rússia não detectou por imagem Drones, aeronaves, o avanço Precisa ver se houve coordenação Das agências de inteligência Olha gente, eu preciso falar uma coisa pra vocês Deixa eu contar outra historinha Quem tiver interesse Pesquisa É difícil encontrar É difícil encontrar Eu vou fazer um vídeo Tô apaixonado por essa história Eu vou fazer um vídeo Sobre a Operação Polo Norte Operação Polo Norte Foi o maior golpe A Operação Polo Norte Foi o maior golpe Que a inteligência alemã Deu nos aliados Deu nos britânicos na Segunda Guerra Mundial Os alemães fizeram Uma rede De operações falsas na Holanda Os britânicos Perderam 58 agentes Mandaram 58 agentes Para a morte 83 pilotos morreram Mais de 15 toneladas De armamento Foram jogadas Para os alemães Eles enganaram os alemães Os britânicos Dois anos Aí você pergunta Como é que a Nordpol Deu certo? Por que que os alemães Fizeram isso Durante tanto tempo? É bem simples É muito simples Existia um britânico Negligente Do outro lado Todo exército Tem o cara Negligente É em cima do cara Negligente Que vai vir o golpe Então Vocês acham Que não tem cara Negligente Na Rússia Tem Na Ucrânia Tem Nos Estados Unidos Tem Aí vocês tem que Tomar cuidado Com essas coisas Gente Essas informações Aí De Pôs se render Eu não acredito Em nada disso Eu não acredito Em nada Eu não acredito Em vídeo Nada Eu faço uma análise Uma média das coisas Pega a média E é certo jeito É isso que eu faço Minha análise É feita em cima Da média A infraestrutura Foi preservada No verão Para manter O ucraniano em casa Para desvalizar As reservas europeias No inverno Emigração Mas pode ser Já 12 milhões De pessoas Já saíram da Ucrânia Muita gente 12 milhões Vamos ver Como é que vai ficar Gente Ó As informações Polo Norte Vocês vão achar Com o nome em alemão England Spiel England England Spiel Vocês acham aí Vocês não vão achar Em português E alguma coisa Em inglês É fudida Essa operação Cara Fudida Os alemães montaram Eles conseguiram manipular O ASD alemão Ou o AV A conta espionagem alemã Eles conseguiram Manipular 50 redes 50 operadores De rádio Eles tinham 50 rádios Operando Dentro da Holanda Os britânicos Não sabiam Aí o rádio era assim Londres Aqui a gente A gente Harkle Mande 10 Metralhadoras 50 granadas E não sei o que Na zona de desembarque E tal Os britânicos mandavam O avião vinha Soltava aquilo lá Na volta o avião era derrubado O britânico Não sabia por quê É fudida Essa história É fudida A Inglaterra Não conta Muita história Não Eles não gostam Contar isso Não Exatamente Porque na verdade Por que os britânicos Caíram Porque era uma Operação De duas Duas agências Blashley Park Fazia A tradução Dos radiogramas E esses radiogramas Eram passados Para o SOE Executivo de Operações Especiais Britânicas Com o grau de confiabilidade Que a gente tem isso Em informações Grau de confiabilidade E o O O Blashley Park Colocava o carinho Esse Esse radiograma Não é confiável Os caras do SOE Cagaram Aí meu amigo Essa operação aqui Eu vou mostrar para vocês É fudida É muito legal Cara Muito legal Muito legal Deixa eu ver Se eu acho aqui Para mostrar para vocês Cara Eu só achei um vídeo Incrível Só achei um vídeo Na internet toda Eu estou baseado Num livro Mas é esse aqui Deixa eu mostrar para vocês Canal A arte da guerra é cultura Cara Aqui você aprende Para caramba Olha ali Codenome Englandspiel Foi o maior O maior Golpe Tá Da contra espionagem Alemã Na segunda guerra mundial O major alemão Que comandava essa operação Era um gênio Da guerra Cara Era um gênio Quer ver Ó O pessoal está falando aqui Que tem um livro Englandspiel Antmasker Do Peter Hanshol Eu não sei se é esse aí Eu tenho uma versão De 1950 Dos seleções Cara Como nós vamos ter Um acervo De livro antigo Aqui Que é foda Só livro antigo Mas gente Vocês vão adorar A história é fantástica Fantástica Vocês vão aprender muito Sobre espionagem militar Sobre como é que é feito O lançamento de agentes Como é que é feita A quantificação Os códigos de segurança Como é que se treina um agente É muito legal E os britânicos Não se confiaram de nada A operação Só deu errado Só deu errado Porque Os agentes Conseguiram fugir E aí deu rolo Os alemães Colocaram os agentes Numa prisão Que não era muito segura Morreu gente pra caramba Por causa dessa operação Gente Que não era muito segura количе Esa Qu�